Música Pois está escrito que os habitantes da terra foram obrigados a beber de seu sangue E eu a vi montada na besta, portando em suas mãos um cálice dourado, cheio das imundices de suas forcações E acima de sua cabeça estava escrito, alertas, eu sou a maior das prostitutas e de todas as abominações da terra O Grito de Horror Distribuição Turner Filmes do Brasil Versão Brasileira Pelecine 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 LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA CIDADE DOS ANJOS Oh, meu Deus, eu creio em Ti. Faça com que não me envergonhe. Faça com que meus inimigos não triunfem sobre mim. A morte de qualquer pessoa é uma triste ocasião. Mas o assassinato hediondo de Karen Mary White, uma jovem morta no despontar de sua vida, deixe em todos nós um sentimento de raiva e desconsolo. O que pode ajudar a consolar sua família e seus amigos, que também indique os tempos sem lei em que vivemos. Mas a violência inominável que paira sobre as grandes cidades não pode custar a vida de seres humanos que nada tem em comum com essa violência. Nada que digamos ou façamos trará Karen de volta. Mas sua morte pode servir para que reflitamos sobre nossas próprias vidas, reafirmando nossa crença no poder de amor e tirando de nossos corações todos os seus pensamentos hediondos. Amém. 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 Amém.